E aí galera, vocês estão bem? Por que é tudo aí? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu trarei com vocês os novos aliens feitos pelo Thomas Pertens, que são aliens do sistema Enor. Então, vamos lá. Mais antes, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então galera, a gente sabe que no sistema Enor é um dos lugares que mais tem aliens interessantes, os aliens baseados em monstros e tudo mais. E como a gente estava aí no clima de Halloween, dia 31 de outubro, inclusive eu fiz o vídeo aí dos aliens versão de Halloween feitos pelos fãs, se você não viu, clica aí no card. Enfim, mas o Thomas Pertens postou aí uns aliens monstros que também tem essa ligação aí com o Halloween, que no caso são o Skeleton e o Legum. A gente vai falar um pouco sobre esses aliens hoje aí e tudo mais, que eles são aliens, que eles são oficiais sim, porque foi o Thomas Pertens que fez, o Thomas Pertens ele trabalhou em Ben 10, mas como é uma coisa assim que foi criada depois, que o desenho terminou, o Thomas Pertens ele é um cara que só tem propriedade, vai assim para as coisas do Ben 10 clássico, que foi onde ele trabalhou e não as outras séries, ele não tem muito entendimento, né? Então a gente não pode considerar muitas coisas das outras séries que nem a gente faz com o Derek, que trabalhou em Universo, então, felizmente, esses aliens aí, eles são oficiais, porém, eles são not canon, é tipo Dragon Ball JT, tá ligado? Ele é oficial, porém, ele não é canon. Mas vamos lá, vamos começar aqui pelo Legum, que ele é um alien bastante interessante, eu gostei do visual dele, inclusive o Thomas Pertens, ele fez dois visuais aí, que é esse visual principal dele aí, que ele é baseado num monstro que eu vou falar daqui a pouco, que monstro é esse. Também tem esse segundo aí, que é todo tubarãozão, eu achei da hora, velho. Na minha opinião, eu gostei mais dessa vibe dele ser um tubarãozão mesmo, mas eu gostei dos dois, dos dois no geral eu gostei, só que o que eu mais gostei mesmo, o visual que eu mais curti, foi esse do tubarãozão aí. Comenta aí, qual das duas versões do Legum vocês mais gostaram? Enfim, lembra que tinha vários planetas lá, né, que não tinham o visual do alien, não tinha a aparência do alien, pra gente só tinha um nome, né, que era Anur Milgan, Anur Gurney e Anur Ormerol. Bom, no caso, Ormerol, a gente já sabia, né, que o Thomas Pertens, ele fez a versão aí do Ormerol, do Omnitris, né, o Brian Drey. Inclusive, um fã fez uma arte aí, colocando todos os aliens aí do sistema Anur, assim, considerando os Not Canon também, pra ficar aquele negócio completo, tipo, completou a família aqui, tá ligado a tal, os aliens oficiais e os Not Canon. E o nome desse carinha que fez é Jupago 25, eu vou deixar o D20A dele na descrição, pra vocês conferirem mais trabalho do cara. Enfim, o Legum, ele é um Milgan, ou seja, o nome do planeta é Anur Milgan, o nome da espécie também é Milgan, né, lá do sistema Enon, como eu falei. E o Thomas Pertens é legal que ele revela, né, a altura, a espessura aí dos alienígenas, no caso, o Legum, ele é um monstro alienígeno, parecido com um peixe de 2,10 metros de altura. Daí, como poderes e habilidades, o Legum, ele é um anfíbio, ou seja, ele pode respirar tanto fora d'água, quanto dentro d'água também, né, nos dois lados. Além do fato que ele pode controlar a água e usá-la pra criar várias coisas. Então, é semelhante a uma ameaça aquática, né, só que a gente pode imaginar que ele usaria a água dele de diferentes formas, né, que é uma ameaça aquática, a gente sabe, né, ele tem aquele negócio de ele controlar a água, que nem Poseidon, porém, isso é um hipérbole, né, porque Poseidon é um deusão e tudo mais, entendeu, então, isso é um hipérbole da parte, né, dos diretores falarem isso. Mas a gente sabe que o ameaça aquática é brabo, né, o Eugênison confirmou que ele pode controlar diferentes fontes de água, né, mas eu imagino o Legum, ele usando esse poder de maneira diferente, tipo, semelhante ao Aqua LED, por exemplo. Cada um é diversificado, assim, e os usagens não ficam tão parecidos em que se poder, né, mas outra coisa que o Legum tem é que, assim como todos os outros usagens do sistema Eno, ele pode ver no escuro. Aí, como fraqueza, o Legum, ele pode facilmente se assustar com o rosto do espandoide, mas olha aí que tem essa fraqueza. No entanto, só foi revelada essa, não tem uma outra fraqueza, assim, mais específica, mais, tipo, é só dele, não, porque essa fraqueza é uma fraqueza que muitos outros alienígenas também têm. Mas eu disse que eu ia falar qual é o monstro que o Legum foi baseado. Sim, eu vou falar agora, mas o Legum, ele é uma homenagem ao Gilman, que ele é uma criatura fictícia de um filme bem antigo, de 1954, que ele não tem tradução, ele é tão antigo que nem tem tradução. Então, eu vou dizer o nome do filme em inglês mesmo, né, que é o Creature from the Black Lagoon. Aí, a criatura aí é o Lagoon, então, e significa que o nome dele, Legum, é uma abreviação pra Lagoon. Aí, tem mais, galera, tipo, não foi só mostrado essa versão dele como, assim, não que seja o alien, mas o monstro em si, né, o Derek fez o visual do monstro, o Lagoon, no caso, né, não sabe qual foi o desenho, de onde foi que ele fez, pra onde foi que ele fez esse desenho, mas vamos imaginar aqui, usar a nossa criatividade, né, nossa imaginação. Ah, pegar esse visual aqui, aí dá uma forçadinha, tipo, imagina ele menos monstruoso, com aspectos mais alienígenas, aí imagina que esse aqui seria o visual do Legum em Omnivete, seria bem legal, né, mas até então a gente tem o visual dele daí, né, nas duas versões, no visual do clássico, Thomas Pegues aí bem brabo, e eu gostei bastante do conceito desse alien no geral e tudo mais. Mas agora vamos para o outro alien, que é o Esqueleton. É, o Esqueleton, o próprio nome já é auto-explicativo, ele é baseado no esqueleto, né, o Esqueleton sabe que é um moncho maio que tá aí pra provar isso, né. E eu acho legal, é a escrita do nome dele, é tipo, Skele, aí Tom, tipo, tudo em letra de forma. Porque eu acho legal isso, por causa que Tom, né, Thomas Pegues, entendeu? Então, tipo, será que tem relação a isso? Eu não sei se ele pensou nisso, mas assim, o que diz na etimologia do nome dele, é que Tom é se referir à sua capacidade de alterar a densidade das moléculas, que é isso que ele faz, o poder dele é isso, ele é capaz de controlar a densidade das moléculas, e como todos os alienígenas se chamam eno, ele pode enxergar no escuro, e como fraqueza, é a mesma do alien anterior, né, do Ligum, ele tem aí a fraqueza de se assustar com a espécie do espantoide. Daí, de altura, o Thomas Pegues afirmou que ele tem quase 3 metros de altura, e ele também tem uma substância viscosa, que é essa parte azul aí dele. E, cara, eu queria muito ver esse alien sendo explorado na série, esse poder de alterar a densidade das moléculas, é um poder bem interessante que nenhum outro alien tem, assim, um negócio assim, é um negócio bem diferenciado. E o nome da espécie dele foi dado pelo um fã, sim, por mais surpreendente que isso seja, mas o nome da espécie dele foi dado pelo um fã, por causa que eu perguntei para o Thomas Pegues qual era a espécie dele, aí ele disse que a espécie era Nurgure, sendo que é o nome do planeta, então o Thomas se confundeu ali, aí o cara, não, então vamos sugerir aqui um nome, que tal Desculsapem, aí o Thomas Pegues foi lá, não, beleza, gostou do nome, então, é, ficou isso, Desculsapem, o nome da espécie dele, já que ele estava um alienígena sem espécie, e você sabe que, ô, tem um alienígena que não tem o nome da espécie revelado, né? E aí ficou bem legal. Daí uma outra confirmação muito da hora que o Thomas Pegues revelou, é que ele é um gênus dos Tepkin fans, ou seja, a espécie aí do Snereo, isso é muito da hora, e para você que não sabe o que é gênus, eu vou explicar aqui, vamos pegar aqui o Bartolomeu, botar aí o editor, a foto do Bartolomeu, o Bartolomeu é um gato, e o gato é o quê? Um felino. Aí temos o leão, é que o leão também é um felino, mas eles não são subespécies, não, eles são da mesma família, entendeu? Então, no caso, eles são gênus. O caso de subespécie, seria a gente pegar o Bartolomeu, que é um gato doméstico, aí pegar um gato selvagem, no caso, aí eles seriam subespécies um do outro, sim. Entendeu? Aí o conceito de gênus, então, no caso, os Tepkin fans e os Deskulzaps, eles seriam aí subespécies, que estão em planetas diferentes e tudo mais, mas a gente nota, né, que é algo bastante interessante, duas espécies que nem se parecem, né, que uma é uma múmia, o outro é um esqueleto, e eles seriam gênus da mesma família, só que um tá em Anu Kufus e o outro tá em Anu Runei. Então, é isso, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado aí dos aliens do Thomas Pax, muito massa, então deixa aquele like, se inscreve no canal se possível, seja membro, ativa o sininho, falou e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho